Vem jogando a buceta por cima sua cocota Oi, Zaga, 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 oi Joga pro Ititron menina já O Ititron é o palhaço mais temido do momento Cabo Cê tanto vem descendo em cima da pica que vai metendo Cabo Cê tanto vem descendo em cima da pica que vai metendo O Ititron é o palhaço mais temido do momento O Ititron é o palhaço mais temido do momento Cabo Cê tanto vem descendo em cima da pica que vai te comendo Cabo Cê tanto vem descendo em cima da pica que vai te comendo Cabo-se tudo, vencedo, se não vá da puta que vai te comer O Ititron me chamou, esse é o clima É clima de piroca, batendo na bucetinha É clima de piroca, batendo na bucetinha É clima de piroca, caralho É clima de piroca, batendo na bucetinha É clima de piroca, caralho O Ititron me chamou, esse é o clima É prima de piroca, batendo a bocetinha Pepequinha nervosa, pepequinha nervosa Ao som do palhaço a menina já joga Ao som do palhaço a menina já joga Ao som do palhaço a menina já joga Ao som do palhaço a menina já joga